Muito bom a gente estar junto mais uma vez, para a gente poder conversar sobre a Bíblia, eu curto demais isso. A gente vai mudando um pouquinho o estilo de falar. Eu já fui mais veemente na pregação. Hoje eu gosto de bater um papo, acho que é mais... De vez em quando eu dou uma exaltadinha aqui. Mas hoje na sala de aula, e eu estava dizendo ontem para o Jefferson, ou melhor, para o pastor Jefferson, que a gente está tendo uma geração, essa moçada, elas têm uma mente extremamente aguçada, e se você trabalha bem com elas, é impressionante quanto você se beneficia. É impressionante. Eu tenho o privilégio, não sei se eu comentei ontem, de ter o meu filho como meu aluno na faculdade. Eu dou uma matéria para o terceiro ano de jornalismo, que é a interpretação bíblica da história. E caiu para mim, eu dou para Direito, para a faculdade de Direito e para o jornalismo. E caiu o terceiro ano. Aí, meu filho, eu nem sabia, ele falou, pai, estão me zoando aqui, dizendo que você vai ser meu professor. Valeu. Aí é bom porque... Não, é uma experiência muito interessante, porque eu pergunto para ele, assim, quando termina a aula, a gente vai para casa, eu pergunto, e aí, cara, como é que foi? E eles não perdoam, não é? Não, está legal, pai, está legal. Mas, de vez em quando, você vira pastor. Você deixa de ser professor. Falei, cara, mas eu sou pastor, não é? Não, você começa, só falta fazer apelo. Vem para frente. É muito legal, é muito legal. Porque eu tenho que dar o conteúdo, não é? E é uma classe de jornalismo, e o jornalista tem uma mente muito aguçada, é muito interessante, é muito legal, muito legal. Muito bom. Hoje a gente teve um dia muito gostoso, não é, Luiz? Nós fizemos uma visita, eu vou compartilhar aqui, e queria fazer uma oração, eu acho que a gente deveria... Queria fazer uma oração especial. Todos têm consciência da luta de saúde do pastor Nelson Júnior. Nós estivemos com ele, e eu quero sublinhar duas frases que a gente ouviu. O Luiz vai me lembrar as frases, porque eu vou anotar depois. Que a gente ouviu dele, ele está com esclerose múltipla, está num quadro bem delicado, uma pessoa que serviu a Deus a vida inteira. E aí, Jorge, a gente tem a tendência de começar a questionar, não é? Como uma pessoa que serviu a Deus está numa situação dessa, não é? E ele disse duas frases muito boas. Uma, a gente fez uma oração, porque, assim, a gente sabe do quadro, sabe do diagnóstico, mas sempre quando eu faço uma visita, assim, de um quadro delicado e de um diagnóstico delicado e não muito promissor, eu sempre oro por aquilo que eu acho que eu devo orar, que é a cura, não é? Sempre que eu visito alguém que está doente, por pior que seja o quadro, eu oro, Senhor, eu desejo a cura, mas, aí eu digo, porque a gente não pode despertar nas pessoas uma falsa expectativa, entendeu? Senhor, nós estamos aqui, eu quero orar pela cura, mas seja feita a tua vontade, a gente sabe que o quadro, não é? E ele disse assim, é mais difícil, é mais difícil ter fé para acreditar, é mais difícil ter fé para não receber a cura, não é? E confiar em Deus do que ter fé, é mais fácil ter fé para receber do que ter fé, é isso, não é? É mais fácil ter fé para não receber a cura, ou melhor, para receber a cura do que ter fé para não receber a cura. Então, é mais fácil eu ter fé para receber do que ter fé para não receber. Eu fiquei pensando, é realmente assim. É muito mais difícil ter fé para permanecer firme. Aí ele disse a outra frase, eu, eu, confio em Deus por aquilo que Ele me dá, ou eu confio em Deus por aquilo que Ele é? Boa, não é? Você confia em Deus por aquilo que Ele te dá ou por aquilo que Ele é? Se nós confiamos em Deus por aquilo que nós desejamos, por aquilo que Ele vai nos dar, a gente não conhece Deus. a gente não conhece Deus. Eu falei ontem que, infelizmente, o século XIX, o século XX, eu poderia dizer um pouquinho mais longo, a partir do século XV, nós tivemos algumas atitudes que foram muito prejudiciais à imagem do cristianismo. Primeiro, a imposição religiosa. Foi um negócio terrível. pessoal, ninguém força ninguém a acreditar em nada. Nós somos livres. Livres. E a liberdade é a essência do caráter de Deus, que é amor. Se nós acreditamos que Deus é amor, tem que ter liberdade. Ninguém força ninguém a nada. Então, se tentou forçar. E no século XX, a gente teve um outro problema que foi muito sério contra o cristianismo, que é barganhar com Deus. Eu ofereço e Deus me abençoa. Eu ofereço e Deus me abençoa. Eu dou as coisas e Deus me abençoa. Deus não funciona assim. Deus não funciona. Então, a experiência para a gente hoje foi muito legal porque a gente vai, como disse o pastor Jefferson, a gente vai para oferecer alguma coisa e de repente a gente é abençoado com uma pessoa que está ali lutando, sabe? O sonho de poder tocar trompete de novo, de poder pregar, que foi o que ele fez a vida inteira. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tema. Eu prometi para quem está vindo hoje pela primeira vez que eu ia falar a semana inteira sobre um personagem da Bíblia que eu gosto de fazer sequencial. Se você não veio ontem, não tem problema, você pode pegar a sequência a partir daqui. Só vou recordar algumas coisas. Eu dei um desafio também. Lembram o desafio? Lembram? Qual foi o desafio? Gênesis 37. Isso. Ler Gênesis a partir do capítulo 37 até o 50. Mas é o seguinte, você não precisa, não é uma corrida, não é uma corrida de 100 metros que você pode terminar ou deve, melhor, terminar no sábado. Porque a leitura da Bíblia, como eu falei, ela tem que ser muito tranquila, muito suave, tem que ser equilibrada, sem pressa, entendeu? Porque nessa parte, com exceção do capítulo 38, a gente tem a história de José, que é o personagem que eu estou abordando, comecei a abordar ontem. Está bom? E você vai entender até sábado, esse é o meu propósito, que algumas situações na vida da gente, Deus nunca desejou que a gente passasse. Nunca. E no sábado eu vou terminar com esse assunto. Eu sou arquiteto do meu destino. Conhece a frase? Existe destino? Não, não existe destino. Não existe predestinação. Não existe. Eu sou arquiteto do meu destino, ou seja, eu tomo as minhas decisões. Agora, é óbvio que as pessoas que vivem ao meu redor também afetam o meu futuro, a minha vida. se eu tomo uma decisão equivocada, eu afeto as pessoas que estão próximas de mim. Agora, isso não significa que a minha vida está fora do controle de Deus. E a gente vai ver isso na história de José. A gente começou a ver na história de José. Porque eu sempre faço a pergunta, Deus desejou, o Deus deseja que a gente passe por dor e sofrimento? É óbvio que não. Se não, sabe, que Deus é esse? Primeiro, ele me predestinaria a isso. E aí é onde está a liberdade, onde está a essência do seu caráter. É contraditório. Agora, é o seguinte, eu posso passar por dor e sofrimento. E Deus é capaz de transformar isso em uma bênção para a minha vida. E é isso que a gente vai ver com a história de José. Um menino de 17 anos de idade, eu chamo de menino porque quem tem 30 anos a mais pode chamar um de 17 de menino. Certo, Luiz? Posso, não é? Tranquilamente, não é? Então, está bom. Gostei do tranquilamente. Foi para levantar a minha autoestima. Então, é o seguinte, é um menino de 17 que é vendido pelos seus irmãos e vai ser escravo no Egito. E agora tem tudo para se revoltar, desacreditar. De tudo, vamos lá. Eu não trabalhei isso, mas hoje fiquei pensando um pouquinho, ao estudar agora no final da tarde, o conflito cultural que ele teve. Cultural em todos os aspectos, religiosos, costumes. Ele sai de casa, é tirado de casa, vai viver em um ambiente totalmente diferente, pagão, e ele decide uma coisa no caminho. Eu vou confiar no Deus que o meu pai me ensinou. Porque o meu pai foi guiado por Deus e eu vou confiar nesse Deus. E a gente vai ver ao longo da história a expressão dessa confiança. Agora nós vamos estudar o capítulo 39 hoje, está bom? Mas eu quero desafiar você a estudar. Todo mundo tem Bíblia aí? Todo mundo tem? Eu não sei quantos estão aqui nessa noite e não são membros da comunidade adventista. Primeiro, eu queria dizer para você que você é muito bem-vindo. Eu espero que você sinta-se bem aqui com a gente, está bom? E que Deus abençoe muito a você e abençoe a sua família. Eu fiz uma amizade, já posso dizer aqui, com um carioca lá do Rio de Janeiro, o Jorge, não é, Jorge? O Carlos Alberto, não é? Carlos Alberto, torcedor do América. América? É, do América, do Rio de Janeiro. Uma boa escolha. A Luana, que é a esposa, e hoje está a Cristal. Uma alegria muito grande. Viu? Está bom? O Jorge foi quem me buscou no aeroporto no sábado. e tivemos uma conversa. Eu já gosto do Rio, Luiz. Eu gosto do Rio, porque eu aprendi a gostar do Rio e dos cariocas. Desde infância, eu falei isso para ele, por quê? E aí tivemos um papo maravilhoso, foi muito legal, um testemunho. Ele, o Jorge e sua família são tementes a Deus, são pessoas que buscam a Deus e a gente louva o Senhor por isso. Viu? Muito legal vocês estarem aqui hoje. Vamos à leitura do capítulo 39? Eu não vou ler todo o capítulo, mas esse é um duro capítulo nessa história. Talvez junto com a atitude de ele ser vendido como escravo, esse talvez seja um outro episódio daqueles inexplicáveis. Capítulo 39, verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar... Deixa eu perguntar, todo mundo tem Bíblia? Para leitura? Todo mundo tem? Tem nos bancos também? Está bom? Se vocês quiserem, eu creio que é interessante. Tá? Então vamos lá. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercer perante ele a quem o servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Verso 5. E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava tudo o que tinha, também tudo em casa como no campo. Verso 6 agora. Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Quando você ler a Bíblia, eu queria sugerir para você estar atento aos detalhes. Não sei se você percebe que ele veio em uma linha de raciocínio, o autor bíblico. Você percebeu a linha de raciocínio? Qual é a linha de raciocínio que o autor bíblico vem? Hã? Exatamente. A linha é assim. O Senhor abençoava muito a José. Logo, aquele com quem ele estava era abençoado. Isso aqui dá uma aplicação muito interessante. Nós existimos para abençoar as pessoas. Existe um livro, amanhã posso até trazer, ele tem só em inglês, que são os cinco hábitos das pessoas altamente missionais. Não sei se você conhece, Jefferson. Não, não, não. Altamente missionais. Altamente eficaz é uma outra... Mas as pessoas altamente missionais são as pessoas que se preocupam com as outras pessoas no âmbito religioso. Existem cinco hábitos. As pessoas que se preocupam com as outras desenvolvem cinco hábitos. E um desses hábitos é abençoar as pessoas. Então, se eu me preocupo com as pessoas, eu tenho interesse em abençoá-las. Isso é intencional. Eu tenho um objetivo. E essa bênção acontece em algum ato que eu faça para ela e de bênção. No caso de José, era administrar corretamente os bens da sua casa. Lembre-se bem, José estava tirando dali, ele era um escravo na casa de um comandante da guarda. Alguém da área militar. Lembra da história? A gente está falando de um menino que se rebelou, um menino que... Ou melhor, que poderia se rebelar? Não. Mas decidiu confiar em Deus e decidiu ser uma bênção. Então, quero falar para você hoje à noite, não sei qual é a crença que você tem, não sei se você tem crença. Você existe e eu existo para abençoar as pessoas. Aonde a gente está? No seu trabalho, você existe para ser uma bênção. E agora eu vou um pouquinho mais longe. E se você é crente, você tem que ser a bênção ainda maior. Porque existem só dois caminhos. Ou eu sou uma bênção, ou eu sou uma maldição. É assim. Na sua sala de aula, lá na escola, você existe para ser uma bênção para as pessoas. Agora vamos voltar. Você viu que ele foi numa linha, o Senhor abençoava, abençoava. Então, a gente vê um José agora que é um jovem que prosperava, mas agora ele dá uma informação. Essa informação é importante para a história. Qual é a informação que ele dá, o autor bíblico? Que ele era bonito, bonitão. Entendeu? Bonitão ele era. É. Como diz lá na... Esse era Adão, apessoado o menino. Apeçoado, não é? Era apessoado o menino. Era, era. Por que essa informação... Vejam, na Bíblia não há nada que não seja intencional. Porque a Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é um livro sobrenatural. Quando eu digo sobrenatural, não estou falando de coisa mística, não. Eu estou falando que quando você lê, salta daqui um poder sobrenatural para a vida, de crença, de propósito, de ideal, de objetivo. Ele deu essa informação, o autor bíblico, para a sequência. Verso 7. Aconteceu depois dessas coisas? Então, vejam só. que ele era próspero, alguém que chamava a atenção, que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse deita-te comigo. Nós temos aqui o que a gente chama biblicamente de tentação. Mas que a gente também pode, por exemplo, no Novo Testamento, a palavra que é usada para tentação é a palavra usada para provação. Toda tentação, no fundo, ela é uma provação. Como toda provação, no fundo, a essência é uma tentação. E qual é a grande essência da provação ou da tentação? Qual é o grande objetivo? Se a gente lê os versos anteriores, a gente consegue a resposta. a vida de José era próspera porque Deus estava com ele. Então, ele estava num período de ascendência, prosperidade. Ele estava bem. Ele estava bem. É possível que você seja provado quando você estiver mal. mas a maior probabilidade das grandes provações são ou acontecem no período de estabilidade. E o menino que havia saído lá do Egito, vendido como escravo, agora entrou num período de estabilidade. E agora, eu gosto muito de ler Charles Swindoll, que é um pastor americano, eu gosto das leituras dele, ele diz assim, na prova ou na tentação sempre há uma vontade interna e uma isca externa. Sempre há. Então, eu tenho a vontade e há uma isca. Agora, qual é a essência disso? Os versos anteriores dizem que o foco da prosperidade de José era Deus. Deus fazia prosperar. Deus o abençoava. Aí ele abençoava todos. E a provação e a tentação tem um único objetivo na vida da gente. Fazermos desviar o olhar de Deus. e o autor bíblico coloca quem agora é o foco. Quem é o foco que o inimigo quer que seja na provação ou na tentação? Sou eu mesmo. São os meus desejos. Por isso que o autor bíblico não está por acaso a frase ele era bonito. forte apeiçoado. Não está por acaso ali. Não olhe mais para aquele que está provendo todas as coisas para você. Olhe agora para você mesmo. Olhe para a sua capacidade. E essa é a maior luta que a gente tem na vida. Na sexta-noite eu devo falar sobre isso. A maior luta que a gente tem é deixar de olhar para nós mesmos. A gente não sabe os detalhes mas a gente sabe que o processo de cobiça ele acontece lentamente e gradativamente. Ele não vem de uma hora para outra. Por algum tempo a esposa de Potifar criou, mentalizou aquele homem. E eu queria dizer para você que está aqui hoje à noite não era ela que o desejava. Quem o desejava era o inimigo de Deus. porque no fundo no fundo eu queria dizer para você que eu acredito no bem e no mal. Eu acredito que existe Deus mas eu também acredito que existe o mal. Eu acredito nisso porque a Bíblia diz sobre isso. Agora eu queria dizer para você que nenhum mal pode me derrubar ao ponto de destruir minha vida pode me fazer cair e eu já vou falar sobre isso mas não destruir a minha vida se eu desejo buscar a Deus e todos os instrumentos de tentação que existem ou de provações que vem na vida da gente não são pessoas não são desejos pessoais é o desejo do mal para me destruir porque o grande foco no universo tudo deve ser olhado na luz do grande conflito a luta entre o bem e o mal a última vez que eu estive aqui eu devo ter dito isso mas eu vou repetir que é a ilustração que um amigo uma vez fez a gente foi fazer uma viagem a gente parou num lugar para lanchar e ele falou para mim assim pastor você sabia que quando você acordou hoje de manhã o inimigo de Deus falou assim eu vou acabar com o Gilmar e ele vai fazer tudo ao longo do dia para destruir você você sabia disso existem vestidas do mal para acabar com a sua vida e elas não vêm com aspecto negativo não porque a esposa de Potifar não vem como aspecto negativo na história a luz daquele que está longe de Deus ela se torna um aspecto negativo a luz daquele que está com Deus porque se você olha uma sedução quando que uma sedução é negativa quando o seu olhar está voltado para Deus e aí volta a minha frase de ontem que é a essência da semana a visão correta de Deus me dará uma visão correta do que acontece na minha vida porque coisas espirituais se entendem se entendem espiritualmente por isso que para uns é uma coisa normal qual é o problema de ser seduzido qual é o problema é uma sedução e esses dias eu vi um videozinho bem interessante por que a gente sofre eu devo passar ele na quinta-feira por que a gente sofre é o título do vídeo por que nós sofremos e aí ele fala sobre felicidade qual é o foco das pessoas hoje o que importa é ser é ser feliz e aí as pessoas não estão nem aí para as outras importa o que eu preciso e aí a gente trai sabe a gente fala mal a gente não se importa com as pessoas porque o foco sou eu mesmo e se eu não tenho discernimento aquilo para mim não é mal não é mal então o grande desafio para a gente é olhar isso positivamente ou seja a tentação aqui só vai ser negativa aí ele falou para mim só vai ser negativa se eu tiver o olhar de Deus ele falou mas sabe quando você acordou hoje de manhã Deus disse assim eu vou salvar você como o mal investe para destruir Deus faz o que? investe para salvar e eu queria dizer todas as situações que acontecem na vida da gente também se tornam oportunidades para que eu esteja mais próximo do Senhor vamos lá Deus desejou que José fosse tentado pela esposa de Potifar é óbvio que não é óbvio que não mas essa era ou uma oportunidade para ele estar mais ligado a Deus entender que Deus estava no controle da sua vida ou fazer o caminho de queda por isso que ele era arquiteto do destino ou seja ele construiria o seu futuro vamos lá vamos ao texto bíblico porque o meu raciocínio eu espero que não esteja sendo muito filosófico eu quero ser bíblico eu quero ser bíblico um pouquinho só vamos lá eu vou fechar aqui verso 8 ele porém recusou e disse a mulher do seu Senhor tem-me por mordomo meu Senhor e não sabe do que há em casa pois tudo o que tem me passou ele as minhas mãos ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou se não a ti porque és a sua mulher como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem contra Deus porque José resistiu aquela prova porque o seu olhar o foco dele a decisão que ele tomou quando ele saiu lá que foi vendido como escravo ele disse eu vou confiar em Deus eu vou confiar em Deus ele começou a prosperar começou a estar bem estou bem estou bem ali seria um momento provável de ele desviar o seu olhar de Deus e agora ele é provado neste momento e neste momento ele olha e diz assim como eu faria isso para me prejudicar no trabalho foi isso que ele pensou? você acha que ele estava preocupado com ser prejudicado no trabalho? que ia acabar com a reputação dele ele podia não tem nada de mal se preocupar com continuar com o trabalho ele podia se preocupar com a reputação dele? podia é a motivação correta? mas é uma motivação errada? não é a principal mas não tem nada de errado? certo? não tem errado mas qual era a grande preocupação dele? eu não posso não posso fazer isso com meu Deus uau só que é o seguinte prova não termina de uma hora para a outra tentação também não para algumas pessoas dura a vida inteira sabia? e o inimigo não desiste e não desistiu um dia ele chegou em casa não tinha ninguém aí a mulher foi ousada agarrou o cara e ele fez o que todo mundo deveria fazer só que a gente não faz se a gente não tiver percepção percepção espiritual eu já vi gente cair em questões morais do casamento começando numa conversa pelo whatsapp um casalzinho que eu fiz o casamento foi lentamente gradativamente e daqui um pouco ele correu é o que a gente deveria fazer não não brinca não brinca sai correndo mas saiba a direção que você vai porque a gente não deve correr para qualquer lugar você está sendo provado por algum problema na sua vida vá para Deus ele vai te carregar ele vai cuidar de você agora a história eu preciso abrir uma janela aqui porque eu não estou falando para pessoas e eu me incluo que a gente sempre responde como José estou falando para a gente e eu me incluo que a gente erra a gente erra e hoje é tarde pastor Jefferson no momento que eu tirei para estudar eu fiquei pensando e se José tivesse caído agora só vou viajar só vou especular mas fiquei pensando eu não diria que a história não estaria na Bíblia sabe por quê porque a Bíblia eu entendo é um ponto de vista mas sabe por quê porque a Bíblia é o livro mais autêntico que a gente encontra de pessoas exatamente por isso que eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não mostra gente perfeita e a gente vai ver na quinta-feira um José que não foi perfeito no momento por isso que eu gosto da Bíblia mostra a gente como a gente é você já pensou se a Bíblia colocasse a nossa história como ela seria ou qual ela seria ou o que nós poderíamos ensinar se José e aí eu vou dizer para você se José tivesse caído não significa que José não seria mais uma pessoa cuidada por Deus e eu estou falando para você que já errou já caiu queria dizer para ti que Deus vai cuidar de você porque Deus transforma toda maldição numa bênção Deus transforma as escolhas equivocadas da vida numa bênção porque só Deus é capaz disso você sabe por quê? porque eu não vejo a realidade como ela é realmente sabe por quê? eu vejo aqui Deus vê o que está por trás o todo agora o que me impressiona aqui que é a lição que eu quero trazer hoje à noite é que quando José tomou a decisão de sair correndo ele tomou a decisão de ficar próximo de Deus e você sabe o que aconteceu com ele? ela pegou um pedaço da sua roupa um pedaço da sua roupa e usou como prova para o seu marido ela gritou dizendo esse homem tentou me violentar e o que aconteceu com José? José foi para a cadeia faça sempre o certo mesmo não sabendo o resultado faça sempre o certo alguém te maltratou você tem vontade de sair detonando isso não é cristão na provação ou numa tentação o mais difícil é ser cristão e ser cristão é deixar de confiar em si mesmo e confiar em Deus para ter o olhar dele esse é o mais difícil faça sempre o certo mesmo não sabendo os efeitos e o efeito de fazer o certo para José foi ir para a cadeia uau onde está Deus? em silêncio existirão momentos na vida da gente que Deus ficará em silêncio e é terrível no mundo barulhento de respostas imediatas ouvir alguém dizer nada nada minha filha de vez em quando pega o meu celular e fala assim ô pai 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 você deixa todo mundo no vácuo aqui o que é filha? pai você não responde todo mundo que te escreve aqui no whatsapp eu falei filha eu preciso de umas 25 horas só para sentar mas tá bom filha eu vou me esforçar eu vou ver o que é sabe o que é isso? a gente não pode esperar para amanhã e eu vou dizer para você aqui de coração você que é jovenzinha que nem a Cristal Cristal você já escreveu uma carta na vida alguma vez? você já pôs uma carta no correio? esperou essa carta chegar duas, três semanas? não né Cristal você nem sabe o que é isso você nem sabe Cristal nós esperávamos não esperávamos quem escreveu hoje a gente não espera mais eu quase não estive com vocês essa semana porque eu quando eu fui entrar fiz o check-in fui passar na polícia meu passaporte estava vencido cinco e meia da manhã eu conferi quando o pastor me convidou eu conferi só o meu visto falei beleza meu visto está ok até 2024 eu falei aí eu cheguei o senhor não vai entrar lá nos Estados Unidos porque o seu passaporte está vencido eu falei o que eu faço olha eu sugiro o senhor que vá na polícia federal abre as oito isso era cinco e meia da manhã abre as oito e tente um passaporte de emergência ah mas é o seguinte demora vinte e quatro horas ah e amanhã é sábado não sábado não funciona só a segunda como é que eu vou contar isso para o pastor sabe o que foi mais difícil de estudo eu estou aqui né vocês querem saber porque que eu estou aqui vão saber no final de semana no sábado Jorge combinado eu e o Jorge vamos contar para vocês porque que eu estou aqui o Jorge sabe o Jorge sabe é no sábado Jorge não se venda até sábado não se venda Jorge sabe o que foi mais difícil esperar sentado eu fui na delegacia aí cheguei lá perguntei para o policial federal a minha situação a oito e meia vai abrir aí o senhor espera oito e meia a oito horas o senhor espera agora são cinco e meia já quase mais seis vou ter que esperar sentei dentro da polícia mesmo aí daqui um pouco apareceu alguém dizia o senhor precisa de alguma coisa aí fui contar a mesma história de novo pensei vai solucionar o meu problema rápido ele falou assim oito horas abre aí e aí falou a segunda frase e queria dizer que aqui não é um lugar seguro para o senhor esperar mas eu estou dentro da delegacia só pensei não falei eu falei sério ele é eu esperaria em outro lugar eu falei estou indo agora e falei para Deus assim senhor não me deixa ficar ansioso só isso me deixa em paz você sabe que provavelmente Potifar mataria José se não acreditasse em quem era José sabiam disso? porque só numa afronta da violação de uma mulher por um chefe de exército de guarda egípcia e a tradição diz que os egípcios não perdoavam isso então no fundo ele sabia quem o abençoava e foi para a cadeia eu vou parar lendo a última frase e aplicando finalmente aqui capítulo 39 verso 21 o verso 20 primeiro e o senhor de José o tomou o lançou no cárcere no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados ali ficou ele na prisão e o verso 21 o senhor porém era com José ele foi benigno ele deu mercê perante o carcereiro o qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José porquanto o senhor era com ele e tudo que ele fazia o senhor José não sabia qual seria o resultado da sua fidelidade duas coisas para a gente terminar para gravar na sua mente tá bom na minha se a gente errar não significa que o senhor vai nos deixar à mercê queria te dizer isso tá bom sabe por quê porque esse não é um lugar para gente perfeita o seu lugar é aqui porque aqui é o lugar de gente imperfeita e se você espera chegar num lugar desse encontrar só gente perfeita queria te dizer você tá no sal cara não vem isso não quer dizer que crente não deva tratar bem um ao outro mas esse é um lugar de gente imperfeita sabe por quê porque a gente quer a gente quer viver com Deus e ser feliz apesar dos defeitos eu tô aqui porque eu tenho defeitos sabe por quê que eu preciso de Deus porque eu sou imperfeito agora eu quero dizer uma segunda coisa você tá sendo provado tentado a fazer o que é errado não faça faça o correto mesmo não sabendo o resultado lá na frente Deus vai provar lá na frente Deus vai mostrar quando eu lá na frente não sei desculpa eu não sei eu não sei quando é mas uma coisa eu quero te dizer hoje à noite Deus vai te carregar nesse período inteiro sabia porque Deus diz o texto bíblico não abandonou José você pode ir pro fundo do poço Deus está olhando pra ti você pode estar passando pela pior situação Deus Deus não te deixou Deus não te deixou porque Deus não deixa seus filhos você é precioso aos olhos do Senhor gostaria de convidá-los pra ficarem em pé pra gente orar espero que você tenha amanhã uma terça-feira muito abençoada e amanhã à noite a gente vai estar aqui mais uma vez pra estudar mais uma parte dessa bela história e entender que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida e que o grande objetivo do cristianismo é fazer-nos voltar a ter a visão de Deus de todas as coisas e infelizmente nesse mundo de dor e sofrimento nós precisamos ter uma visão correta de Deus pra sabermos que mesmo que a gente vá pra prisão de alguma situação ele está carregando a gente ensine isso pros seus filhos ensine pros netos quem gosta de babá neto aí que eu vejo ensine pros netos ensinem ensinem esse é o maior legado que a gente pode deixar tá bom vamos orar pai mais uma vez a gente agradece pela palavra pela música e a certeza de que a gente pode olhar pro senhor mesmo diante de injustiças de momentos difíceis de situações adversas de tentações de provações sabemos sabermos que o senhor está ali cuidando de cada um de nós leva todos aqui pra casa proteja-os dê a eles um sono reparador um bom descanso e amanhã um dia abençoado de atividades e que a gente esteja aqui mais uma vez a noite em nome de Jesus amém 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 Obrigado.